E a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa passou por uma nova revista hoje. Foi para detectar rotas de fuga, como grades serradas e escavações de túneis. Mas nada foi encontrado. As visitas continuam suspensas e a cadeia deve ser desativada até o dia 15 de maio. E a onda de violência na zona sul aqui da capital fez a polícia deflagrar uma operação naquela área. 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 4 pessoas foram presas. Entre elas, um homem apontado como gerente de uma organização criminosa. Era por volta de 6 horas da manhã quando a polícia começou a entrar nas casas do Morro da Liberdade, Santa Luzia, Crespo e São Lázaro. Na entrada do morro, policiais militares e agentes do Detran montaram uma barreira. Fazendo várias abordagens, fazendo a saturação da área, fazendo a parte da segurança do perímetro para que a polícia civil possa fazer cumprimento de mandado de busca, apreensão e até de prisão. A operação foi coordenada pela polícia civil. O objetivo era reprimir a violência e o tráfico de drogas na zona sul da capital. Não pode sair com nada. Até domingo, foi terça-feira um tiroteio aí, bagarra quatro. Um foi uma aliança. Hoje em dia a gente tem que ficar preso dentro de casa, porque a gente não pode sair com o celular na frente de casa ou até mesmo com o nosso próprio veículo, os caras estão levando. Ontem mesmo, três homens foram assassinados na zona sul de Manaus. Dois deles durante um tiroteio na raiz. Eles foram identificados como Luiz Henrique Zaguli e H. Menon de Souza Mello. Já no São Francisco, um homem ainda não identificado foi encontrado com as mãos amarradas. Essa foi a primeira grande operação dos órgãos de segurança pública do Amazonas depois que iniciou a guerra do tráfico de drogas na zona sul da capital. Foi uma operação absolutamente exitosa. É apenas a primeira importante que fica o recado para a população de bem que a gente vai voltar para a zona sul para fazer novas operações. E também fica o recado aí para os infratores de que nós não vamos afrouxar. A gente vai para cima para poder trazer tranquilidade para a população. É a tranquilidade que está sendo molestada por conta dessa disputa de tráfico de drogas, disputa de território, facções rivais. A operação denominada Pacificador terminou com quatro pessoas presas. Entre elas, Jake Leandro Gonçalves, conhecido como Júnior Guerreiro. Ele é apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas de uma organização criminosa que atua na capital. Leandro era responsável por guardar o dinheiro da facção. Com ele, a polícia apreendeu 172 mil reais, além de cartões do Bolsa Família. Ele chegou ao absurdo de pegar como garantia o cartão do Bolsa Família de várias pessoas. Ele retinha esse cartão e emprestava o dinheiro. Como se trata de atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal, haja vista que um ente federal teve um prejuízo, nós vamos, depois de formalizar o procedimento, encaminhar para a Polícia Federal essa parte. Para lavar o dinheiro do tráfico, Leandro também alugava apartamentos em diversos pontos da cidade. Quando se fala em crime organizado, você já vê, cada cor é um bairro. Esse bairro aqui é Betânia, então cada chave dessa aqui, olha, tem um ponto, uma casa. Calmon Freitas, Edilail Tomacedo e Marconi Oliveira de Alencar, que estava com esta pistola .40 e meio quilo de drogas, também foram presos. Em Manaus já foram aplicadas mais de 36 mil doses da vacina contra a gripe. Mas a preocupação é que muitas grávidas ainda não procuraram os postos de saúde. Seu João toma a vacina contra a influenza todos os anos. Agora com 75, o cuidado com a saúde aumentou. Pela idade que eu já tenho, de 75 anos, eu tenho medo. Quando eu era mais jovem, eu não tinha medo de gripe, não. Dona Maria também tem esse cuidado. Ela mora na zona rural e veio a Manaus só para ser vacinada. A gripe, quando dá em idoso, ou mata ou fica de cama, né? Então o importante é prevenir, né? Nas filas para tomar a vacina contra a gripe, os idosos são a maioria e fazem parte do grupo prioritário. Mas além deles, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes, professores, pacientes com doenças crônicas e crianças menores que 5 anos devem tomar a dose. Foi o que fez Fernanda. Ela veio a essa unidade básica de saúde na zona sul de Manaus com a filha de um ano. E apesar do choro de Alice, a mãe ficou mais aliviada em saber que agora a filha está prevenida. Eu fiquei com medo, né? Estou procurando me prevenir como eu posso por ela. Eu não posso tomar, né? Mas ela pode. A transmissão do vírus influenza é feita pelo contato de secreções das vias respiratórias eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. A vacina é trivalente porque previne contra os vírus H1N1, H3N2 e B. A vacina, ela é anualmente e ela é diferente todo ano, porque ela é feita mediante a pesquisa dos vírus que circularam. Até agora já foram aplicadas mais de 36.600 doses aqui em Manaus. E uma das preocupações é que muitas grávidas têm deixado de tomar a vacina contra a influenza. As grávidas, elas têm aquele receio da criança, mas se nós lembrarmos em 2009, na pandemia de H1N1, o maior número de mortes e de casos foram entre as grávidas. Então é importantíssimo que elas venham se vacinar. E também as mulheres que ganharam o bebê até 45 dias, elas têm que vir se vacinar. Não tem problema nenhum em relação à criança. A meta é que sejam imunizadas mais de 366 mil pessoas em Manaus. As vacinas estão disponíveis em 182 postos de vacinação na capital. A campanha vai até o dia 26 de maio. A seguir, incêndio destrói casa no centro da capital que abrigava venezuelanos e a suspeita de que pode ter sido criminoso. E ainda a prefeitura decreta situação de emergência social na capital devido à chegada de estrangeiros indígenas daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho